Galerinha, 11 horas da manhã agora, sabe o que que tem? Flamengo Internacional, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já tô tomando aquele suco de caju pra levantar, não tomei café. E é assim que a gente vai pro jogo. Vai começar agora, então já deixa o seu like, já se inscreve. Quando chegar mil estudos aqui no YouTube, vai ter sorteio de dois montes. Então já se inscreve, cara. Segue a gente lá no Instagram. Daqui a pouco eu vou fazer o post, beleza? E é isso aí, bora pro jogo. São Paulo meteu a estileira, filho. Bola a polo da reserva pro alto. Bora, hein? Joga a bola, seus filha da puta. Nossa, Thiago Maia. Cara, volta, Pulga. Volta, Eric Pulga, pelo amor de Deus. Não, o cara é canhoto. Vambora. Ó a sobra aí, ó. Pô, aí não. Isso. Ah, não foi porra nenhuma. É o Bertão Ribeiro a bailarina, pô. Solta a Ney, isso. Não inventa não, Gabigol. Ai! Ô, 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 pênalti! Eu quero o VAR. Se tiver VAR nisso aí... É, pô. É o VAR, porque tocou, passou, pô. Ó, ó. Ó a Renê, ó a mãe. Ó a mãe, Renê. Fora. Ó a mãe isso aí, rapaz. Ainda tinha que ouvir que seria titular em todos os times do Brasil, assim. Pô. Horroroso, Renê, pô. Boa. Só que tá sozinho mesmo. Que isso? Chuta fofo, até que bateu bem. Lateral, lateral. Chuta fofo, deu ele uma porradinha. Só firme. Só firme. Só firme. Só firme. Ó as costas. Vem pro mano. Ó as costas. Porra. Caralho. Porra. Aí o seu Lucas largou o cara. Tá com preguiça. Ó lá. Tá de ressaca, porra. Não tava, não. Não tava impedido. O outro tava impedido. Ah, impedido, impedido. Tá impedido. Porra. Porra. Porra, tá impedido. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Acertou o gol. Não pode. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra, 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 porra. Não, tá impedido. Sem falta, Jérgio. Sem falta, Jérgio. Sem falta, fica aí. Jérgio, já tá com essa porra. Ah, vai tomar no fio. Porra. Tá com pena dos caras, pô? O Jérgio tá montando no outro. Ah, pelo amor de Deus. Perigo de gol. Ridículo. A arbitragem brasileira é muito merda. Olha isso. Isso vai tomar no cu, pô. A arbitragem brasileira é uma merda, cara. Eles dão os negócios pela situação do jogo. Já fecha nele, aí. Ah, esse cara é um peladeiro também deles, hein. Puta que pariu. Olha o time que a gente tá empatando. Tem que dar uma chacoalhada. Tem que dar uma chacoalhada agora. Rapazes, a de intervalo de jogo 0x0, assim, o Flamengo muito lento, muito lento. O time do Inter, com todo respeito, é fraco. Quem é torcedor do Inter, entende, o Cadiz de futebol vai concordar com o meu time fraco. O Flamengo dominando o jogo. O Inter tem contra-ataque, não sabe o que fazer com a bola. O Flamengo tem o controle do jogo. Também não criou muita coisa. Alta velocidade, entendeu? Segundo tempo vai começar aberto. Tem que ver se vai mexer no time. Se continuar assim, vai acabar 0x0. Vem, Vidal. Vem, Vidal. Pô, se eu tomo um gol de René, eu acabo com o meu canal, pô. Caralho, vou marcar um. Já era pra tomar. Não marcou a nova dica, não marcou o René, ele não marcou esse piso. Não tomou o gol, agora puxou. Não marcou nenhum. Ninguém marcou ninguém. Ninguém marcou ninguém. É que o René conhece, né? O René conhece. Você acha que o Everton, ele sabe que o Everton Ribeiro não vai acompanhar ele. Isso quando ele não se aventura. Aí, seu viado. Ai! Aí, dava pra ele matar a bola no peito, tá? Não, dava não. Ai! Ô, escoitei! Nossa! Olha o time que a gente tá empatando, meu Deus do céu. Bizarro, cara. Olha isso. Olha isso. Eu não faço isso na pelada. Vamos lá! Ah, Everton Ribeiro, vai tomar no cu. Aí! É só correr! Cruza! Isso é zé, seu pau, rá. Gabigol, merda! Vamos, Gabigol, merda! Vamos, Gabigol! Vamos, Gabigol, pelo amor de Deus! Cara, que sofrimento, paga um! Ó, Gabigol cagou a jogada, cagou a jogada! Que sofrimento, paga um! Ele tinha que apontar a área aqui. Olha esse chute de merda, moleque. Olha esse chute de merda. Olha o chute de merda. Nossa senhora! Pelo amor de Deus, Gerson! Tá de manhã, tem criança na sala. Porra! Vamos, Gabigol! Cara, que sofrimento pra fazer a única aposta! Não, 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 não. Vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu, cara! Porra, vai tomar no cu, cara! Os caras não fizeram nada o jogo inteiro. O cara acabou de entrar. Porra! Pediram isso, pediram isso. Estão pedindo isso ainda. Pô, bizarro, mano. Bizarro, cara. Que time safado. Que time safado, mano. Foi, foi, foi. Cara, os caras em um minuto em casa. Olha isso, cara! Olha isso! Pra merda! Não tem nada pra caralho, meu irmão. Esse Santos é uma bosta também, cara. Olha esse Léo Pereira, mano. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, meu irmão. A gente sofre 70 minutos pra fazer um. Buscar em uma chance e faz o gol, pô. Em um minuto. O time do fã é uma merda. Não treinado pra caralho, cara. Vai se fuder, pô. Não mexe na porra do time. Tá vendo que o time não tá jogando porra nenhuma. Só não tomou gol hoje porque o time deles é uma merda também. Eles estão tomando de trouxa, meu irmão. Eles estão tomando de trouxa, meu irmão. Ah, Marinho. Puta que pariu, meu irmão. Deixa o time igual aí, tá, então, pô. Marinho, você tá de sacanagem, pô. Ah, que é isso? Ah, Sampaoli. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Porra, a Gabigão não faz porra nenhuma. Não acrescentou em nada. Ninguém vai ficar cruzando bola pra ninguém, pô. Vai ficar, sabe o quê? Vai consagrar a zaga deles. Marinho! Marinho! Vai com ele! Entendido? Seu vivo! Saonta! Saonta do caralho! Porra! Retardado mental, cara. Não dá pra jogar com esse cara, mano. Marinho, é um lixo. Lixo. Olha lá, olha isso, mano. Olha isso, todo mundo viu. Porra, Marinho, vai tomar no cu. Porra! Não, Marinho, agora vai. Marinho vai resolver. Ah, vai tomar no cu, Marinho. Seu lixo. Seu horroroso. Não sei como você consegue ser profissional. Você é um merda. De uma coisa que eu começar a ser skatista agora. Se eu tentar virar skatista agora, eu vou ser melhor que o Marinho. Lixo, lixo. Horroroso, horroroso. Futebol é a mãe, filho. Tem que dar graças a Deus, que tava confiante, jogou bola dois anos aí. Futebol é a mãe. Boa, Gabigol. Parabéns, Gabigol. Vai tomar no cu. Bec, esse lance, é o tipo de lance. Ele faz o pivô. Ele espera. Com certeza. O Gabigol, não. Ele joga só por ele. Ele quer ele. Pra ele. Ele já correu pra receber e fazer o gol. Ele já correu pra receber, não. O Pedro, para. Pivô, não. A gente tem o cara que mais não parou no ano. A nem ia acertar o gol, cara. Vamos! Caralho, Marinho! Você é um merda, Marinho. Vai tomar o seu cu. Ela toma o meu outro de fora. Cara, pelo amor de... É Gabigol e Marinho. Ó. Gabigol e Marinho. Show de horrores. Show de horrores. Não tem ninguém. Caralho, Cebolinha, tô achando assim, moleque. Não tem ninguém alto. Ah, vai tomar o cu, porra. Ai, cabeceou bem pra caralho, tá? Não foi nada, não foi nada. Se jogou. Parabéns. Parabéns. Parabéns, ó. Time de merda. Bando de filho da puta dentro de campo. Bando de milionário acomodado. Bando de milionário acomodado. Tomaram dois chutes e dois gols. Bem feito, bem feito. Tem que se fuder mesmo. Bando de milionário acomodado. Olha o goleiro. Olha onde é que o goleiro tá, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Bizarro, cara. Bizarro. Não dá vontade de assistir jogo. E se jogar assim contra o Maringá. Menem que não vai se classificar. Não ganha. Não ganha. Acabou, filho. Acabou, ó. Acabou. Parabéns aos envolvidos. Ó, os caras comemorando como se fosse título. Porque todo jogo contra o Flamengo é isso aí. Bizarro, bizarro, bizarro. Aí domingo de manhã você já tá com vontade de morrer. Não tem vontade de viver. Já perde a semana inteira. Já perde a vontade de viver a semana inteira. Você acha que eu vou malhar amanhã? Eu não vou. Ó, acabou o vídeo. Não, não vou fazer mais nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não.